Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltro Santa Fé, Vitrine do Artesanato. Música Bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil. Começando aqui no clima de Gustavo Lima, o som de Gustavo Lima. Beijo para Andréa Bassan. Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, para você poder aproveitar. E olha, você que está chegando pela primeira vez, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo. A gente sempre começa o programa assim, em alta astral. Afinal de contas, fazer artesanato é isso. Olha, verão está aí e nós trouxemos ela que é especialista no tear, a Márcia Ster, para nos ensinar a fazer um lindo biquíni listrado. Bem-vinda. Obrigada. Feliz 2017. Feliz 2017 para todos. Ô Márcia, que biquíni maravilhoso. Lindo, né? Tendência para todas as nossas meninas aí. Não, as cores super chique. Chique. O pompom está na ordem do dia. Totalmente tendência. A cintura alta é o resgate. Cintura alta, calcinha mais comportada como me pediram, né? Que elas estavam falando, você está fazendo umas calcinhas que não cabem aí, né? Queremos um biquíni comportado. Então, trouxe mais comportadinho. O cropped, que continua em alta, né? E os pomponzinhos para dar todo o charme aí, né? E o movimento. E o movimento, né? Ó, do lado ainda tem uma trança na lateral da calcinha, porque a gente pode ajustar, aumentar, deixar mais vazadinho, mais aberto, mais fechado. A gosto do freguês. A gosto do freguês. Fica com a gente, nos faça companhia antes do seu dia começar. Aprenda a fazer esse lindo biquíni, porque a professora começa neste exato momento. Isso. Ô professora, quem nunca ouviu falar o que é tear, o que são essas madeirinhas cheias de pregos? É isso aí. O que a gente vai fazer? Vou fazer um tear de tricô, tá? Esse tear foi desenvolvido para o fio verano da Círculo. O que é esse fio verano? Esse fio verano, ele é 100% poliamida. Ele tem elástico, elastano. Então, ele pode molhar, ele é um fio especialmente para biquíni, para roupa de academia, aquele vestido mais coladinho, ajustadinho ao corpo. Então, não precisa ter medo. Pode pôr no tear, sim. Inclusive, nesse que eu desenvolvi, por quê? Porque a gente precisa trabalhar num tear fixo. Como ele tem elasticidade, num tear regulável, você movimenta. Então, qualquer movimento pode deixar sua peça torta. Uma regulagem mal feita. Isso não é legal. Não é legal. É como você tem uma agulha apropriada para um fio, você também tem que ter um tear apropriado para um fio. Proporcional, né? Proporcional. E faz muita diferença. Então, calculando isso adequado ao fio, a gente tem um trabalho ali bem fechadinho, que quase eu não preciso de forro. Eu tenho uma trama completamente dupla, que olha... Olha isso. Bem feita mesmo. Olha aqui. Se eu quiser nem forrar, gente, nem preciso, tá? Posso estar usando um bojo, posso estar usando forrinho. Se quiser, posso estar usando o caso do forro, tá? Mas não há necessidade, né? Mas se não quiser, nem precisa, de tão fechadinho que fica. Mas quando a gente usa, o que acontece? Como ele tem essa elasticidade, então eu conto o quê? Eu conto que quando eu coloco no tear, eu trabalho com esse fio esticado. Então, eu conto a metragem no centímetro e conto que eu vou perder aqui, quando eu tirar, mais ou menos 5 centímetros de cada lado do meu tear dessa peça. Então, eu perco quase 10 centímetros de peça quando eu tiro, mas que eu ganho novamente ao pôr essa peça, porque ela vai ter essa elasticidade, tá? Então, a gente vai pôr sempre o tamanho no tear de acordo com a medida que eu tenho no centímetro, tá? Então, eu vou usar uma peça do meu ombro, vou medir, 50 centímetros eu tenho de ombro, vou pôr aqui no tear os 40 centímetros, 50 centímetros e depois eu diminuo, tá? Certo. A gente vai diminuindo aqui. Então, vamos mostrar na prática como funciona. Só pra aproveitar a deixa do tamanho, esse é um tamanho M. M. Tamanho 42, 44 serve legal. Aí, o que que acontece? Se eu quiser um tamanho plus size, GG, eu tenho um limite aqui de 40 pregos desse tear. Eu não quis fazer muito grandão pra não ficar desajeitado. Mas eu tenho, eu tenho vertical e horizontal, então eu posso usar de assim, né? Na vertical. Aí, o que acontece? Você tem um infinito de tamanho. Faz a medida que quiser, o tamanho que quiser. Sim. Que perfeito. E o que a gente vai aprender agora, como usar. Então, vamos lá? Vamos lá. Que o Brasil te espera. Vou iniciar no preguinho de cima e de baixo, prendendo o fio aqui. Ó. Eu vou começar mostrando o ponto e como se coloca. Então, eu vou fazer somente com alguns preguinhos aqui. Mas você vai preencher aí a receita. É o tear inteiro, que são os 40 pregos do tear. Tá? Então, eu vou preencher aqui os preguinhos, passando em todos os pregos que o ponto vai e vem. Volto com o fio sobre os pregos que eu preenchi. A agulha por baixo, tá? Ó. E passo a agulha e ponho o fio na agulha, ó. Passo novamente. E fico com dois fios na agulha. Vou passar um por dentro do outro, ó. É como uma correntinha de crochê sem laçada, ó. Tá? Lembrando que eu tô trabalhando com o fio bem esticadinho, ó. Cheguei no último. Tá? Venho aqui aonde eu prendi e arremato nessa argolinha. Ó. Dou um nozinho, dou mais um, só pra me certificar. Tá? Já fiz a minha base. Vou fazer o ponto. Eu usei um ponto mais simples no tear, que geralmente todos conhecem, pra não ter erro. Tá? Ó. Preencho o primeiro prego de cima, pulo de baixo. Preencho o prego de baixo, pulo de cima. Então eu faço um sim, um não. Um sim, um não. Chego no último, faço a volta. Ó. E volto preenchendo os que eu pulei. Facinho, hein, gente? Facinho. Pode até usar como referência um lápis e marcar onde você tá fazendo. Pode numerar. Eu gosto muito de numerar a lápis, porque depois a gente pode apagar. Ô, Márcia, mesmo que fosse difícil, iriam fazer. Porque querem esse biquíni. Ah, não é possível, né? Não tem no óleo, né? Vale a pena, né? Vale super a pena. E depois também, em casa, devagarzinho, com o DVD, vocês fazem, né? Aqui é só um tiragosto. É, ó. Aí vamos passar os fios de baixo para cima, que nem eu costumo dizer pra elas nas aulas. Aprender o que é de baixo pra cima, de cima pra baixo, faz tear. Ah, então é fácil. Muito fácil. Ó. Então, passou os de baixo pra cima, de cima pra baixo aqui, baixa e faz as demais carreiras. Novamente o ponto, preenche um, pula um, faz a voltinha, ó. E assim, vocês vão fazer o tear todos, 40 preguinhos, por 20 carreirinhas, tá? Ou 20 centímetros, tá? É melhor centímetros, gente? Porque você põe o centímetro aqui, mede, não dá erro, dá certinho, tá? E vou reservar aqui do lado pra mostrar pra vocês como fica. Pra ficar mais fácil. Ó. Pontinho feito. Tá? Centímetro vem aqui, daqui vocês medem. Dá uma esticadinha também, pra medir, pra ficar melhor. Tá? E vai aqui. Bom, feito os 20 centímetros, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela parte já de baixo da calcinha. Nós vamos, então, fazer o que na lateral aqui? Nós vamos arrematar 10 pontos de cada lado. Como fazer isso? Bom, vou fazer com bastante calma aqui pra vocês verem. Eu vou começar aqui, ó, da minha direita. Passando o prego de cima pra baixo, a argolinha, e passando a de baixo pra cima. Por isso que eu falo. Aprendeu que a de baixo pra cima, de cima pra baixo, aprende. Viu? Ó. Então eu passo a argolinha de cima pra baixo. E a de baixo para cima. A de cima. Tem gente perguntando em casa, esse fio é específico pra biquíni, professora? Sim. Fala pra gente dar marca de novo, onde encontrar. Círculo. Verano da Círculo. Não errem, não esqueçam. E recusa imitações. Com certeza. Nem existe. Nem existe, na verdade, a exclusividade da Círculo, né? Com certeza. Pra maiores informações, gente, na nossa loja vitrine do artesanato.com.br. Voltando pra aula aqui com a professora Márcia. Ó, e a gente vai levando, como se eu fosse arrematando. Então, a gente vai fazendo esse processo. Por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez preguinhos desse lado. Agora, eu vou pro meu outro lado do tear. Então, vamos lá. Se eu quiser já fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já venho no décimo do lado de cá. Nessa parte aqui que eu fiz, as vinte, os vinte centímetros, gente, é a parte onde eu terminei essa cintura alta. Se vocês não quiserem fazer essa cintura tão alta, vocês podem estar diminuindo aqui nessa quantidade de carreira, tá? Pode estar fazendo aí dez, quinze. Aí, vocês podem estar escolhendo, se não quiser uma tão alta assim. E tá tão bonito, né? Pode estar regulando. Pode estar fazendo o seu modelinho aí, tá? Ó, fiz as dez diminuições aqui. Agora, aqui, ó. Como que eu vou fazer? Eu já deixei um adiantadinho aqui. Esse aqui, ó. Pra não atrapalhar vocês aqui. Feito as arrematações aqui, eu vou pôr na agulha e vou levando, ó, um dentro do outro. Ó, posso usar a mão mesmo pra ajudar aqui. Porque se eu deixar cair um pontinho desse, ele desmancha, tá? Então, ó. Se eu não tiver muita habilidade com agulha, como eu, no crochê, ó. Vocês podem fazer. Chego aqui, onde eu tô no último, aqui onde tá preso ainda, eu ponho a agulha nele e deixo lá. Vou pro meu lado esquerdo, tá? Onde eu arrematei aqui, ó. O que eu quero mostrar pra vocês. Geralmente, eu falo pra vocês, não virem o tear, porque muda o ponto. Mas, nesse caso aqui, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou deixar, ó. Vou virar o tear, porque a maioria é direita, né? Então, fica mais fácil vir daqui pra lá do que vir com a esquerda. Porque as coisas no vídeo ficam ao contrário, né? É. Mas aí eu deixo virar, a não ser quem seja canhoto, né? Pois é. Aí eu virei o tear e tô levando, um dentro do outro, as argolinhas, ó. Uma dentro da outra. Na verdade, esse é um processo de arremate. E a gente vai começar a fazer o processo de diminuição, que é a parte de baixo. Ó, terminei. Eu devolvo... No preguinho, que ficou aqui do lado. Tá? Vou desvirar meu tear. Professora, eu acho que eu vou mostrar esse tear, eu não tô aguentando. Ah, mostra lá. Eu vou mostrar. Eu tô aqui me segurando. Se você também quer aprender essa técnica maravilhosa, chamada tear, nunca ouviu falar? Parece tanto com crochê, parece tanto com tricô, né? Mas é tear. Você pode fazer na sua casa, de forma tão simples. E, gente, com o melhor custo-benefício. Por quê? Porque TA é assim, você vai comprar apenas esta madeirinha aqui, tão simples, linha, que é super acessível. E vai fazer peças incríveis. A começar por esse biquíni que você tá vendo hoje aqui no programa. Mas, nesse DVD assinado por Márcia, você vai aprender cinco lindas aulas e aulas inéditas que você não encontra na internet. Então, você vai aprender a fazer um kimono lotus, vai aprender a fazer o seu próprio colete, um biquíni coral, biquíni caribe. E, gente, todas as peças que você quiser fazer buscando receitas na internet. E, como a vitrine é muito prática, você também vai receber o material completo para fazer o seu bode e os biquínis ensinados no curso. Então, vai receber um TA, esse que eu te mostrei, desenvolvido pela Márcia, não vai encontrar em nenhuma outra loja. É exclusividade da vitrine. Mais seis novelos de fio verano, esse específico, para você fazer biquínis e roupas para malhar, para banho, né? Roupa banho é, tipo, no geral. O Brasil se liga aqui no Vitrine do Artesanato na TV. Se quer aprender uma técnica de artesanato, onde a gente vê? No Vitrine do Artesanato. Na TV. Na TV. Todos os dias. Ó, chegou agora, a gente tem aqui ela, que é a rainha do TA, que, inclusive, é a nossa dama de vermelho, para alegrar a sua manhã. Para quem está perguntando, essa peça, Jean, que ela está usando, é feita em TA. No TA. Eu queria pedir licença aqui, trazer a nossa convidada aqui no cantinho, só para a gente mostrar essa peça, para você se inspirar. Com certeza, olha, feita no TA, como eu trouxe os biquínis hoje, eu quis mostrar para vocês que vocês podem fazer biquínis, saída de praia, né? Vestidos para arrasarem nas festas, nos eventos, né? Fica chique demais, né? Muito chique, gente. Olha, você... Não perde para os crochês, para os tricôs, de maneira nenhuma. E, Márcia, você vai comprar uma peça dessas, você vê, numa vitrine, caríssima, porque é bem valorizada. Caríssima. E tem de ser mesmo. Tem que ser. Ô, professora, quem chegou agora, a gente está ensinando ela fazer esse lindo biquíni listrado em TA. Olha que incrível, cintura alta. As meninas sabem do que eu estou falando, né? Olha que maravilhoso. E a professora está ensinando passo a passo. É isso aí. Qual passo você parou? Qual parte? Eu parei onde a gente estava arrematando ali na calcinha. Certo. Então, como que a gente faz? A gente vai cortar o fio, né? Porque eu arrematei as laterais. Vamos cortar o fio. Então, como que eu devolvo esse fio agora para continuar tecendo? Só aquela parte onde a gente vai cavar, aqui embaixo, né? Ó, eu venho com a agulha aqui, ó, e vou prender o fio aqui no meinho, ó. Nozinho normal. Um, dois nozinhos. Posso deixar grandinho aqui no meio, porque a trama vai esconder esse fio. E vamos começar a diminuição, tá? Só que antes da diminuição, a gente vai fazer a carreirinha novamente do ponto. Então, a gente vai fazer o ponto, pulando um, um sim, um não. Nós vamos deixar aqui no centro. Diminuímos dez e dez, então, vão ficar vinte no centro. Vamos fazer uma carreira de ir e volta por quatro vezes. Quatro carreiras e vamos começar a diminuição. Como que se faz a diminuição? A gente faz jogando pro lado, ó. Retiro do preguinho de cima e jogo pro lado. Retiro do preguinho de baixo e jogo pro lado. E já passo de baixo sobre ele. Ó. Desse lado e desse lado. Um de cada lado. Ó. Às vezes, na receita, a gente faz assim. Dois pontos, né? Diminuir dois pontos. Eu quero dizer, um preguinho do lado de cá, um preguinho do lado de cá. Uhum. Tá? Então, você vai diminuir dois pontos de cada... Um de cada lado. Uhum. Tá? Por quatro carreiras. Então, você vai diminuir um de cada lado. Vai fazer a carreirinha. De um sim, um não. Fácil fazer a diminuição. Muito fácil. Muito fácil. Se você quiser, pra não se perder, pode ir escrevendo aqui com o lapisinho. Fiz uma carreirinha. Pra ir marcando. Tirou. Inicia a próxima. Marquei de novo. Faz a próxima. Que bom, professora. A dica do lápis. Faz a próxima. Né? Fez a quarta carreira. Diminui novamente. Uhum. Até quanto? Até dez pontinhos, tá? Eu já deixei um aqui com dez. Vamos pegar o próximo. Ó. Já deixei um aqui com dez. Por quê? Porque a gente vai começar agora a fazer o aumento. Como que a gente faz o aumento? Ó. O aumento tem uma dica. Como a gente tá trabalhando com um fio com elasticidade, eu cruzo pra aumentar, ó. Cruzo em cima, cruzo embaixo e faço ponto. Cruzo em cima, cruzo embaixo e faço ponto. Então, eu faço da mesma forma. Quatro carreirinhas, lembrando que na terceira carreirinha eu já aumento. Então, eu faço uma carreirinha, aumentando, tá? Vou fazer três carreirinhas em todas. Na próxima, na próxima eu já aumento. Tá. Pra dizer a quarta. E assim por diante até chegar nos vinte. Lembra que a gente tá com vinte. Uhum. A gente fez aquela partezinha da parte da calcinha com vinte. Com vinte. Então, a gente vai chegar até vinte. Então, vamos lá. Eu já deixei um com vinte. Feito os vinte, o que que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a deixar ele novamente com quarenta. Como que a gente deixa ele com quarenta? Porque eu só fiz aumento e diminuição na base de baixo. Em cima, não. Senão, a gente vai aumentando, aumentando e ela fica com aumento. Então, aquela parte é reta. Então, a gente não pode trabalhar com aumento ali. Então, nós vamos aumentando agora aqui de forma diferente. Então, ó. Eu tô com o fio aqui, certo? Ó, deixa ele voltar aqui. A gente fica tão compeletrado aqui, né? Não. Ó, a gente tá aqui, certo? Aqui a gente trabalhou com aumento só até vinte pontos. Então, aqui eu volto. Passando, vai e vem. Toda vez que a gente trabalhar com arremate, arrematando, a gente, quando for voltar com ponto, volta colocando novamente. Então, eu vou virar novamente o tear. Porque eu vou fazer o quê? Aquela correntinha, novamente, pra prender. Pra quê? Porque aqui eu tenho que deixar ele retinho. Eu não posso voltar trabalhando... Que efeito bonito. Com aumento. Entendeu? Por isso que ele é um modelinho diferente. Porque se eu quiser fazer só a parte da calcinha de tanguinha ali, só com aumento, fica só a tanguinha. Entendi. Entendeu? Terminou? É a mesma coisa do arremate. Você pega a argolinha... Vou pegar essa argolinha aqui. E joga pro preguinho. Tá? Vou desvirar o tear. Aqui, onde eu tenho a parte do meio, eu volto com o ponto, certo? Deixa eu prender o fio aqui. Como é gostoso fazer tear. Ah, eu que o diga, né? Né, professora? Ó, o meio, eu faço o ponto normal, certo? Preencho um, pulo um, preencho um, pulo um. Aqui, do lado de cá, eu volto com o ponto. E volto. Desculpa, você tem que preencher todos aqui. Eu fui no embalo do ponto. Acontece também, né? Ó. Aqui, eu não preciso virar o tear. Deixa eu voltar aqui, aqui. Minha agulha tá... No tear, eu vou bem, né? Mas quando tem que fazer correntinha... E fazer rápido na TV? Ah, crochê, Márcia. Márcia e o crochê. Olha, por isso que é bom usar um bom fio. Um fio específico, pra você que tá, assim, pensando... Jean, eu não sabia que tinha um fio específico pra fazer biquíni. Porque eu queria muito um biquíni feito em tear. Então, você encontra esse fio na vitrine do artesanato.com.br, que é a loja ou ligando 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. Isso aí. Ó, terminei. Preenchi novamente com os crochês, tá? E vai tirar normal. Vai seguir mais as 20 carreiras que a gente fez, os 20 centímetros. E vai retirar do tear. Eu já deixei um adiantadinho aqui. Olha! Já dá pra ver a peça mais ou menos. Já dá pra ver a peça aqui, como fica o desenho dela, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui pra cima. Exatamente o que eu já fiz ali, o arremate. Vou passar todas as argolinhas que estavam na parte de cima para baixo. Ó. Que é o arremate. Que nós já fizemos ali no meio, né? Ó. Todas as argolinhas vêm para baixo. Automaticamente, já passo as argolinhas de baixo para cima. E depois, vou levando uma dentro da outra pra tirar. Então, na verdade, nós repetimos aqui o processo de colocar e tirar já duas vezes, né? Nós fizemos esse início e arremate já duas vezes, já. Então, já teve... Nossa, mas é uma sequência fácil. Realmente, quem quer fazer vai conseguir. Sim. Quem quiser fazer vai conseguir. E a prática, né? Porque você vai fazendo várias vezes, o tear é muito repetitivo. É, não tem segredo. Então, você vai ganhando cada vez mais prática e você vai ficando cada vez mais rápido. E terapêutico demais, né? E econômico. É. Porque, tenho certeza, se você for usar esse fio num crochê, num tricô, você consome muito mais. É, né? Ó. Terminado aqui. Arremato normal. E eu fico com o desenho da calcinha dessa forma, tá? Ó. Ele fica a cintura alta aqui, aquela parte de baixo, né? O aumento e diminuição. O que que eu faço aqui pra arremate? Faço toda uma carreirinha de ponto baixo. Certo. Né? Fiz aqui uma correntinha nas laterais pra trançar. Uhum. Pra poder fechar. Correntinha voltando com ponto baixo. Normal mesmo. Normal. Eu vou até mostrar já, já. Vou só mostrar a parte de cima. Certo. Que como nós já fizemos aqui o arremate e colocamos também o início com 40. Uhum. Tá? Fizemos também 20 centímetros. Mesma receita. A mesma receita. Da calça. E fomos diminuindo um ponto de cada lado também até 20. Então, é a mesma receita, exatamente o que eu fiz, só que a gente não deu oportunidade da outra parte de aumento. Nós paramos no 20 e arrematamos. Então, já fiz a mesma coisa com a parte. É só pegar o programa na internet e depois volta essa parte, né? Isso. Agora, professora, só pra quem ficou em dúvida assim, professora, eu entendi, já sei que eu posso ir no YouTube ver o programa na íntegra, eu só quero o meu tear. A gente vai facilitar pra você porque a vitrine preparou um kit maravilhoso, gente. São cinco aulas inéditas que você não vai encontrar na internet. Mas o tear, esse DVD que você tá vendo aí, contém as cinco aulas exclusivas. Então, com ele você vai aprender a fazer o kimono, vai fazer um colete, um biquíni e vai também poder fazer outras peças que você pode pegar na internet a receita. Na verdade, eu pensei porque é infinito, né? Você pode pegar quantas peças você quiser pra fazer. E como a vitrine é muito prática, você vai receber todo o material. Então, você vai aprender a técnica, mais o material pra não sair de casa e também poder pagar aquele preço justo. Então, presta atenção, vai receber um tear pra biquíni. Esse tear pra biquíni você só encontra na vitrine. Não adianta procurar em outro lugar, exclusividade nossa, mas seis novelos de fio verano, esse fio que é específico pra fazer biquíni, duas agulhas, uma pra crochê e uma pra acabamento. E você, fazendo biquíni, peças lindas pra ficar mais bonita, presentear todo mundo que você gosta, não é verdade? A ligação não paga nada, o valor é super justo, só falta você ligar no 0800-262-00, vitrine do artesanato.com.br. Vitrino do artesanato.com.br. Que felicidade ter sua companhia aqui. Que bom, né? Vamos mostrar pra elas as correntinhas, pra não ter dúvida, né? Ó, a correntinha. Eu fiz 50 centímetros de correntinha. Uhum. Ó, e voltei com ponto baixo dentro delas de crochê, ó, pra deixar o cordãozinho mais grossinho. Certo. Ó, e usei uma agulha mais grossa pra ficar mais grossinho. Ó, aí ele fica mais grossinho, tá? Então não tem segredo nenhum a correntinha. E o pompom? Ah, pra dar um charme, aí você pode costurar. Vem de na vitrine. É, vem, a círculo já vem de prontinho, não precisa mais fazer. Ah, professora. Tudo pronto pra vocês. Sempre, facilitando. Sempre, sempre. Muito obrigado, dama de vermelho. Obrigada a vocês. A dama do teatro. Volte sempre. Com certeza. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Não foi bom? Foi rapidinho, tá vendo? Passar aqui amanhã com a gente. Nos siga nas redes sociais, Instagram, vitrine, Facebook. Tá faltando você lá pra gente fazer a festa e fazer bastante artesanato. Fiquem com Deus, que o seu dia seja maravilhoso. Aproveite a sua quinta-feira. Um beijo na família. E amanhã estamos aqui, nove e meia, Brasil. Nove e meia, não se esqueça. Até amanhã. Tchau. 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 Saiba como manter a forma durante as férias no Você Bonita. Hoje, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade. Vou querer te pegar e depois namorar. Curtir chão e hoje vai rolar. Gata, me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir quando você, na madrugada dança. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Feltro Santa Fé. Vitrine do Artesanato.